Pessoa na cara, ninguém no rio Puta que pariu, tá? Um, três, um, dois, acaba Brasileiro drill a mil Brasileiro drill a top Brasileiro drill Puta que pariu Marijuana, importada, direto do rio Maybach, Benz, atrás do sonho Crazy, crazy Goldblast, feiti, Louis Em cima e embaixo, Nike Tô parecendo um kamikaze Não volto atrás, não, não volto atrás, não Chocolate marocano e no braço, indiano Indiano, vai, vai, vai Brasileiro drill a top Puta que pariu Marijuana, importada, direto do rio Rio, vai Amil Brasileiro drill Em cima do bich Nós estamos amil Do meu lado, sou os manos da verdade Realidade So verdade, boys, eh So verdade, boys, eh So verdade, boys, eh Yeah Ok, mavro, ela, fer' tu scasso Alli, pánu, páname obst coming I don't know, watch Começando, começando, venha, 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 venha Básimo, carnal, tzivana e velho Coaches, capsímo, amanteira, análise e eskáximo Eu não sei o plano, não sei o que eu Eu tenho um plano que não me escuro, com o Brazilean Eu quero que peguei, quero que eu fiquem Eu quero que eu tenho uma vida de você, é um difícil de fazer Acol e fruto, eu tenho que pagar o tempo, eu vou de rega a preta O que é um errado, o que é um sustão, o que é um acústão? Eu estou com uma equipe de trânsito, eu estou com duas, fiquem, eu tenho uma espalha E eu ligar o mestre esmero Estos pámpanos, está gáspeda Tchau.